Oi! Eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft! Só que esse vai ser um outro joguinho do Minecraft. Pra quem não viu, eu já gravei Master Builders e High in the Seeker, que vai estar há 15 anos cards. E hoje eu vou jogar Sky Wars! Pessoal, eu não sou muito boa nele, mas eu adoro esse joguinho. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal aqui embaixo, porque agora é... Hashtag Rumo House 500 mil amigos! Eu já compartilho esse vídeo com todos os seus amigos! Então agora, bora pro vídeo! Pronto, pessoal! Agora eu vou entrar aqui no Minecraft. Pessoal, como eu troquei de celular... Sim, eu troquei de celular! No próximo vídeo eu vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês. Todos os mundos foram excluídos. Olha, pessoal! Não tem mais nenhum mundo aqui. Mas eu já fiz a minha skin e já coloquei o meu nomezinho, meu nick. Então agora eu vou entrar no Mindplex. Eu sempre jogo nele, né? Porque como eu disse no outro vídeo de Minecraft, ele é o que eu mais gosto, porque tem os joguinhos que eu gosto aqui no Minecraft. Então vamos entrar... Não entra aqui... Pessoal, aqui que estão os nomezinhos. É... Nesse daqui. Então, pronto, eu entrei. Agora eu vou te ver aqui. Skyworks. Então, vamos entrar. Pronto, pessoal! Já entrei aqui. Agora é só esperar... Nossa, tem muitas pessoas aqui, pessoal! Eu adoro esse cenáriozinho. Vou começar em 10 segundos já! Passamos muito rápido o tempo aqui pra começar. E isso é bom. 3, 2, 1... Pronto! Gente, esse daqui é de dupla! Que legal! Deixa eu abrir aqui o baú. Pegar aqui os itens. Veio madeira, bolinho de terra, é bom. Capacete de ouro não é muito bom, mas... Será que dá pra quebrar? Não, gente! Aqui tem mais baús. Qual que é melhor? Esse daqui tem proteção contra fogo e esse proteção 2. O de proteção 2. Eu vou pegar aqui os ovinhos. Porque ovinho é bom, né, pessoal? Pra gente, tipo, tacar nas pessoinhas. Então, deixa eu me equipar aqui. Colocar aqui e aqui. Arrumar o meu inventário. Pronto, pessoal. Acho que eu tô pronta. Então, vamos lá! Será que tem mais algum baú por aqui? Eu acho que não. Olha aí, galinha. Eu já abri esse bom? Já. Eu acho que eu tô ficando um pouquinho doidinha. Tô fazendo as coisas. Vamos ver. Ai, pessoal. Eu tô com medo de fazer ponte. E as pessoas acertarem em mim. Porque eu não sou muito boa nesse jogo. Mas eu adoro ele. Deixa eu ver se ninguém vai me atirar a bolinha. Ai, meu Deus. Tô com medo do menininho que tá aqui do meu lado. Eu tô tentando fazer ponte pra ir lá pro meio. Que é a ilha central. Ai, meu Deus. Tô com muito medo de eu morrer. Ih, gente. Acabou meus bloquinhos. Vou voltar. Ei, ele tá vindo aqui pra minha ilha. Hum. Não vem aqui pra minha ilha, não. Deixa eu quebrar aqui o bloquinho que ele colocou. Ele não vai vir aqui pra minha ilha. Eu vou precisar de mais madeira. Eita! Tô caindo aqui, pessoal. Será que tem um bloquinho no baú e eu não peguei? Tem. Tem terra aqui. Eu nem peguei. Ah! Peraí. Peguei. Pronto. Será que ele vai me atirar? Eu não sei. Gente, tô tentando vir aqui pro meio. Isso tá porque é complicado. Acho que esses 11 bloquinhos não vai dar. Ah! Tá difícil de mirar aqui. Foi. Falta 22 minutos pra acabar a partida. Mas se eu morrer antes, vai... Balança, né? Ah, vamos lá. Pronto. Agora é só terminar aqui. Eita. Um, dois... Vamos pra cá ainda. Um, dois... Três... Quatro. Eu acho que já dá agora, pessoal. Ah, não! Eu não pulei! Eu caí, eu morri! Ah, não, pessoal. Eu falei pra vocês que eu não era muito boa nesse joguinho. Eu morri porque eu não pulei! Ai, meu Deus, pessoal. Vamos pra próxima partida. Pessoal, vai começar aqui outra partida. Então vamos ver se nessa eu dou mais sorte. Três, dois, um, eita. Pronto, vamos começar. Vou pegar o baúzinho aqui debaixo. Eita, aqui embaixo não tem baú. Vamos ver aqui em cima, tem um baú. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Bloquinhos é sempre bom. Vamos lá, pega os bloquinhos. Peguei aqui terra. Comida. Pronto. Agora é só eu me vestir. Peguei as bolinhas de neve. Trocar a espadinha. Pronto, pessoal. Nossa, a gente tá bem pertinho do meio. Então, vou fazer aqui a pontezinha. Espero que ninguém me acerte dessa vez. Eu consiga, né, pessoal? Alguém me acertou. Pessoal, consegui, consegui. Vim aqui pro meio, vim aqui pro meio. Tá, aqui não tem tanta coisa. Bata, 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 bata. Ai, 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 ai. Eu morri. Eles me mataram. Como assim me mataram, gente? Não deu nem tempo de eu tentar bater neles. Eu acho que eu realmente não sou muito boa nesse jogo. Vamos pra mais uma partida e ver se nessa eu tenho sorte. Vai começar aqui outra e eu espero que nessa eu tenha mais sorte. Ai, meu Deus. Vamos lá. 3, 2, 1, 1 e... Começou, começou. Será que aqui embaixo tem baú? Tem um baúzinho aqui. Vamos pegar aqui os itens. Pegar bloquinho. Eu preciso de um arco, porque aqui tem flecha. Tá. Vou subir aqui. Será que tem alguma coisa aqui no baú? Não tem nada aqui nesse baú. Deixa eu ver se tem outro baú aqui. Espero que tenha outro baú, né, pessoal? Não tem outro baú. Só tinha dois. Vou colocar aqui. A única coisa que eu tenho é a calça. Ai, meu Deus. Ele tá fazendo a ponte aqui. Porque esse daqui é de dupla, pessoal. Pra quem não sabe. Ele vai primeiro. Ai, meu Deus. Ei, o menino tá quebrando a nossa ponte. Isso, eles tão brigando. É assim que dá tempo da gente fazer a nossa ponte. Vai, amiguinho. Faz a ponte pra mim, por favor. Ai, ele tá quebrando. Gente, não vai dar pra gente conseguir fazer ponte. Ai, você correu, você correu, você correu. Tem alguma coisa aqui? Não. Não, não. Bate, bate, bate. Ele me matou em dois tapinhas. Dois tapinhas, gente. Ah, não. Isso é injustiça. Injustiça. Injustiça, injustiça, injustiça. Ah, não, gente. Não, 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 não. Não, eu acho que realmente esse jogo não é pra mim. Pessoal, coloque aqui embaixo nos comentários se vocês são noobs igual eu nesse joguinho ou se vocês são melhores. Com certeza vocês devem ser melhores que eu, porque eu sou muito noob nesse joguinho. Mas eu prometo que eu vou treinar e vou ficar melhor. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir bastante esse vídeo. Se inscrever no canal aqui embaixo, porque agora é hashtag rumo aos 50 mil... E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra eles se inscreverem aqui no canal. Gente, me segue lá no Instagram, porque tá tendo uma super novidade por lá. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri